Olá amados, ei, você sabia que você está armado? Não? Eu não tenho porte de arma, eu não tenho nenhuma revólver, nenhuma metadeador, não tenho nenhum armado não. Ah, tá. Qual é a parte mais importante do seu corpo? Para você lutar, para você guerrear, para você obter, alcançar o seu milagre. Qual é essa parte mais importante do seu corpo? Qual é a parte quando você ora, quando você se reverencia ao Todo-Poderoso? São os seus joelhos, amado. Essa é a parte mais importante do seu corpo, porque você vai combater o bom combate e guardar a fé, né? Como Paulo nos dissera, em nome de Jesus. Você se ajoelhando, se prostrando diante dos seus problemas, diante do Todo-Poderoso, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Essa é a parte mais importante do seu corpo. Seus joelhos, use para a honra, glória e louvor e adoração do nosso Deus. Se ajoelhe, se prostre e ore. Ó Pai, em nome de Jesus, faça isso. Para a honra, glória e louvor e adoração do nosso Deus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.